Representantes das forças de segurança pública do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins estavam na solenidade. Uma realidade hoje no combate ao crime organizado é a integração entre as polícias dos estados. E isso foi elogiado. As drogas apreendidas no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e aqui em Goiás, hoje apresentadas nesses painéis, tem como principal destino grandes centros consumidores, não só da região centro-oeste, mas também de outros, inclusive continentes e países. Então o que se faz com a segurança pública em Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, atinge a todo o país. Além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, também compareceram representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Congresso Nacional. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado assinou o termo de autorização para concurso público na área de segurança pública. Ao todo serão 1.565 vagas para Polícia Militar, Civil, Polícia Técnico-Científica e Bombeiro Militar. A expectativa é que as provas sejam realizadas durante o ano que vem. O concurso está aprovado para este ano, para o próximo ano teremos um novo concurso, já está aprovado pelo governo e o ano seguinte também. Então é um processo que está iniciando esse ano, mas que a gente pretende para os próximos anos, todos os anos, termos concurso, até cobrir esse buraco de 20 anos de falha de efetivo que nós encontramos a partir de 2019. A queda no número de crimes cometidos foi comemorada. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que a taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu de 29,3 para 12,9. Em 2018, a média de roubo de veículos no estado era de 30 ao dia, número que caiu para 5 roubos ao dia. Desde o início do governo Caiado, quase 146 toneladas de drogas foram apreendidas, dando um prejuízo para o tráfico de mais de 3 bilhões de reais. Mais de 190 veículos que foram apreendidos pelas forças policiais estão agora sendo usados no combate ao crime, um patrimônio de 12 milhões de reais. 97 veículos foram entregues à Delegacia Geral de Administração Penitenciária e 89 foram locados por 60 meses. Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional do Governo Federal fez a doação de sete ônibus e um furgão. Não terá aquela sensação do cidadão se achar acima da lei. Pelo contrário, ele sabe que se ele cometer qualquer crime em Goiás, ele vai ter que pagar pelo crime cometido e que a nossa polícia vai chegar até ele. Obrigado. 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 Obrigado.